Eu andei por volta dos oito a nove anos, pedalei bem, estava mais enxuto, mas assim, sempre gostei muito de bicicleta. E isso também é um motivo para eu estar voltando lá na minha raiz, nos meus sonhos, nos meus desejos. Então, através da bike, que a minha finalidade é tentar levar o grupo de lá, como eu trabalho com turismo, levar a outros locais e, assim, já ter um conhecimento também de mecânica, de suporte. Nos finais de semana, a ideia é pegar a galera, montar um trailer, levar atrás e levar para outros locais. Então, a minha ideia está agregando valor. Eu vejo uma galera andando de MTB, alguns grupos, mas eu acho muito pouco ainda. Eu vejo mais bike do dia a dia, o pessoal usando para trabalho mesmo, bike elétrica, né? Então, esse que eu acho que, pelo menos, a minha visão de mercado lá. Na verdade, quando eu andava de bike, eu já tinha vontade. Eu estava em outro local aqui, né? Agora, com esse lance de pandemia e tal, caiu um pouco o serviço, deu para me conciliar e aí eu vim realizar o meu sonho. Eu tive disponibilidade de tempo, né? Então, eu falei, pô, agora é a hora. Talvez, quando voltar, né, a normalidade, talvez eu não teria tempo, porque eu queria conciliar tudo junto, mas, às vezes, como é modular no curso, né? Às vezes, você não consegue. Então, você vem fazendo picado. E, assim, a gente que já tem família e tal, atrapalha um pouquinho, né? Assim, você não tem muita disponibilidade, mas eu tive todo apoio da família, né? Minha esposa está lá segurando a onda lá. Então, ele sabe que eu gosto muito, né? Curto muito bicicleta, todo mundo que envolve isso, né? O ambiente, né? Aqui a gente encontrou pessoas espetaculares. São sempre pessoas para cima, né? São pessoas positivas. Acho que é um ponto de diferença aí, né? Vamos dizer assim, quem é o profissional e quem acha que é um mecânico aí, né? Como o pessoal fala. A gente sabe que, né? Mesmo as pessoas que não têm conhecimento técnico, não são mecânicos, mas eles gostam de estar fuçando na bike, né? Então, eu tinha mais intimidade na época, né? Mas muita coisa que eu vi aqui, a gente não vê aí fora no mercado profissional. Eu me vejo, assim, daqui a cinco, dez anos, inserido mais a fundo no mercado, porque eu não estou no mercado de bike. Então, né? Com maior conhecimento. E aí, vou estar fazendo o que eu quero.